E olha, a Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço da Operação de Carnaval 2023, que iniciou na madrugada da última sexta-feira e encerrou às 23h59min de ontem. A inspetora da PRF, Saniele Costa, enviou um áudio para a nossa equipe dando mais detalhes. A Polícia Rodoviária Federal encerrou ontem, às 23h59, a Operação Carnaval 2023. E durante esse período, mais de 3.800 pessoas e mais de 2.800 veículos foram fiscalizados, resultado do reforço do efetivo para atuação nesse período de festas. Contudo, apesar dos esforços para a promoção de segurança viária, ainda foram registrados 24 acidentes, sendo nove graves e duas pessoas vieram a óbito. Já no número de feridos, houve uma redução de 7%. As principais causas dos acidentes foram falta de atenção do condutor, deixar de manter a distância de segurança dos demais veículos, velocidade incompatível, acessar a via sem observar os demais veículos e ingestão de álcool pelo condutor. Ainda falando de segurança viária, foram realizados 2.377 testes de alcoolemia e 38 pessoas foram autuadas pela constatação do álcool ou pela recusa em realizar o teste. Entre as infrações registradas, destacamos algumas que podem resultar em acidentes graves, como não uso do cinto de segurança, capacete, crianças sem dispositivo de retenção adequado, ultrapassagens e excesso de velocidade. Juntamente com a fiscalização, também atuamos em caráter preventivo, realizando ações de educação para o trânsito, não só nas rodovias, como também em terminais rodoviários, atingindo um total de 2.374 pessoas. Por fim, trazendo o combate à criminalidade ao todo, 19 pessoas foram detidas por crime diversos, 4 veículos foram recuperados e 5 quilos de cocaína retirados de circulação, o que representa um prejuízo em torno de R$ 900 mil para o tráfico. Assim, entendemos que os esforços empregados pela Polícia Rodoviária Federal foram positivos. Todavia, ainda precisamos evoluir quanto à conscientização do condutor nas rodovias em relação ao respeito às leis de trânsito. A operação acabou, mas a PRF segue monitorando as rodovias e a disposição de toda a sociedade. Em caso de urgência e emergência, nosso número é o 191. E também estamos ativos nas redes sociais com a divulgação de orientações para o condutor e informações sobre as rodovias federais de todo o Estado da Paraíba. Isso aí, os números da PRF com relação ao período carnavalesco nas rodovias de todo o Estado.